Música Procuridade morador, a favela de vocês e a gente só administra, compadre É que voltamo pra ficar, é que voltamo pra ficar Bernadette, ETCP, os Criapuru tá de lá É que voltamo pra ficar É que voltamo pra ficar Bernadette, ETCP, os Criapuru tá de lá Alemão do Califórnia sabe que é questão de tempo Pra gente montar o esquema e puxar a guerra aí dentro O trilho tá dominado, se brotar corre em perigo A tropa do italiano é quadrilha de bandido No complexo do mano, tamo no pique de guerra Nossa meta é a Xingu, cordoeiro e o Floresta O SS tudo um crime, que tá pronto pra atacar Mano dentro puxa tropa, patatinho, patatá JN caçador, o Netatá bombeando O tio Cartier presuntinho, o Faustão e o australiano Tá na pista pra confronto, só moleque guerreiro Tá aberta a temporada, pra caçar os com o vermelho O CJ e o Carani, bota a droga pra girar Quem tenta contra a quadrilha, vai ver a bala voar Itália já deu um papo, quer caô, vai ter caô Vamos defender a favela e cuidar do morador Bernadette e o Solaris, também nova esperança Tudo trem lá no Kodak e no Vale da Montanha Os amigos que se foram, aqui não lutaram e vão Tão guardado na memória, o naval e o feijão Bota a glock na rajada, tira o pino da granada Pra pegar o sem coração e o comédia do Gilbala A trova do italiano, agradece por tudo que os amigos e demais tem feito Só fortalece É que voltamo pra ficar É que voltamo pra ficar Bernadette é TCP, os cria por o Tadil É que voltamo pra ficar É que voltamo pra ficar Bernadette é TCP, os cria por o Tadil Alemão do Califórnia sabe que é questão de tempo Pra gente montar o esquema e puxar a guerra aí dentro O trilho tá dominado, se brotar corre perigo A tropa do italiano é quadrilha de bandido No complexo do mano, tamo no pique de guerra Nossa meta é a Xingu, cordoeira e o Floresta O exército do crime que tá pronto pra atacar Mano dentro puxa a tropa, patatinho, patatá JN caçador, o Netatá bombeando O tio Kátia e presuntinho, o Faustão e o australiano Tá na pista pra confronto, só moleque guerreiro Tá aberta a temporada pra caçar os com o vermelho O CJ e o Kaani, bota a droga pra girar Quem tenta contra a quadrilha, vai ver a bala voar Itália já deu um papo, quer caô vai ter caô Vamos defender a favela e cuidar do morador Bernadette e o Solaris, também nova esperança Tudo trem lá no Kodak e no Vale da Montanha Os amigos que se foram, aqui não lutaram e vão Tão guardado na memória, o naval e o feijão Bota a droga e na rajada, tira o pino da granada Pra pegar o sem coração e o comédia do Gilbala A trova do italiano, agradece por tudo que os amigos demais têm feito Só fortalece